No perigo, soldado sem falda pra um pate irá Amigo, inimigo, se brigas comigo Se fazes fofocas, vou te matar Brinca, não brinca, respeita tua vida Não faz portaria, vou te levar 50 linhas, resuma tua vida Não vale a pena, é só falar Queima, não queima, chico, lumeço Não há vitória sem batalhar Peguei tatuado na mente, na cara Sabes comigo não se brinca Acuna matata, sou o senhor pra me caminhar Acuna matata, sou o senhor pra me caminhar Sempre deixei uma cicatriz Mas não te quero ver infeliz Tu és aquela que sempre quis Sempre foste a minha raiz Quando dei conta que tudo acabou Eu já sabia que o marco afundou Por baixo do mar eu estou Vou te convidar no meu cubico Vou te preparar a comida Vira só o decultado Vira só o decultado Tinta, 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 tinta Pegami, toca a minha corpo Me aperta um pouco safado Se saca minha cuia Se saca minha cuia Se saca minha cuia Cê sabe que me agulha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal